Nos estúdios do Super Canal, nós recebemos na tarde de hoje os músicos Camilo e Rodrigo. Eles já fazem o maior sucesso em toda a nossa cidade, com a música ao vivo de qualidade e um estilo um tanto quanto versátil. Em um bate-papo descontraído e bastante agradável, eles tiveram a oportunidade de falar da carreira e convidar a toda a sociedade caratinguense para um evento que acontece nesta sexta-feira, o Luau ABB. Um bate-papo com Camilo Henrique e Rodrigo Lopes é assim, divertido, agradável e claro, musical. Na trajetória profissional, os dois amigos têm histórias distintas. Camilo é servidor público e Rodrigo é um profissional da área da educação física. Nas quadras de tênis, a parceria começou a se firmar. É um churrasco que é toda quinta-feira dos tênis, eu comecei a levar violão para o churrasco, o que eu gosto de fazer, tocava, o pessoal começou a curtir, estava sempre me chamando, toda quinta eu ia lá, levava. Aí ele começou a levar também, a gente começou a fazer uma festinha lá. É, porque na verdade também a gente começou a brincar de banda, né? Aí aquilo foi me dando mais vontade de querer começar e eu comecei a chamar ele. Falei, Rodrigo, vamos tentar fazer barzinha aí, o que dá para acontecer e tal. A partir dali, Camilo começou também a ver como é que era. Super positivo, né? Todo mundo gosta, todo mundo acompanha a gente hoje, a gente já tem uma galera que gosta. E é um reflexo, né? A gente vê nas pessoas que eles gostam e acaba que a gente vai gostando também. A musicalidade dos jovens é notória, sintonia que dá espaço para a versatilidade nas apresentações. Ecléticos, em cada canção, a identidade musical de ambos forma a releitura da música consagrada, mas com um estilo diferenciado. Ecléticos, em cada canção, a identidade musical de ambos forma a releitura da música. Além de sermos ecléticos, a gente tem uma preferência, vamos dizer, né? Uma preferência, uma linha mais forte, que é o rock e o pop rock. Sertanejo, por exemplo, é uma música que não pode faltar em barzinho. Acaba que a gente toca, porque o pessoal pede, a gente vai e manda do nosso jeito. Pagodinho também. Os cantores se apresentam em restaurantes e barzinhos. As apresentações ao vivo garantem um repertório diversificado do samba. Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém. Eu trouxe a corda e a caçamba, eu trouxe a corda e só me falta a caçamba e samba você tem. Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém. Está tudo aí. Está tudo aí. Está tudo aí. Que papo legal. Olha que papo legal. Estão dizendo lá no gueto que você tem um swing legal. Está tudo aí. Está tudo aí. Está tudo aí. Que papo legal. Mas eu prometo, Raquel, você é o enredo do seu carnaval. Na tradução da Vigabão. As músicas internacionais. Camilo e Rodrigues. Isso mesmo, Rodrigues. Começou como Camilo e Rodrigo. A gente conheceu o Rodrigo Sobs, que trabalha no estúdio Monalisa. Ele é proprietário do estúdio. E ele toca a percussão. A gente começou a tocar com ele e viu que o som estava muito bacana. O lance do baixo com a percussão dá um som diferente. Foi que fechou. Camilo, são dois Rodrigues. A gente colocou os Rodrigues e a gente faz eventos particulares. Quando o evento é maior, que exige a parte dançante, nós três, a gente prefere nós três. Casamento. Se apresentam nesta sexta-feira na ABB, em um Luau. Uma ótima oportunidade para conhecer a qualidade deste trabalho musical. O repertório, com músicas bem variadas, vai ter um espaço bem para o pessoal dançar, forró, sertanejo, pagode, sambinha. O pessoal vai ficar muito à vontade. E ainda tem umas participações. Que é o pessoal que... A Bárbara Boy, que vai tocar junto com o Andres, que eles têm uma banda, ensaiam também no Monalisa. Ainda não lançaram a banda. E o Ramon, que é professor de canto do Monalisa, vai tocar junto com o William. O William Martins, que até já tocou com a gente também. A mesa é 40 reais, e são para quatro pessoas, mas você pode também comprar um ingresso individual, que vai ser 10 reais. As mesas serão dispostas na área das quadras de peteca e em volta da piscina. Tem decoração, decoração de vela. Isso que é meio Luau, a piscina vai ter umas decorações da piscina. E também a gente vai fazer um sorteio, né Camilo, dos ingressos. Um sorteio dos ingressos. O pessoal que está ligado aí no Super Canal. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios O lombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as índias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu mal-estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje